Muito bem, alunos, continuando o nosso trabalho aqui de matemática financeira, aqui dentro do capítulo de Regra de Três, resolvendo exercícios de concurso. Peço a vocês para assistir sempre a resolução até o final, gostando aí, dar um apoio, fazendo aí um joinha para a gente, clicando no joinha, no curtir, visitando o nosso site, e compartilhando com os amigos, um ajudando o outro. Trabalhando quatro horas por diárias, durante 18 dias, 64 operários abriram uma vala de 36 metros de comprimento, num terreno de dureza 3. Eita! Determine o comprimento de outra vala, aberta por 56 operários, que trabalharam cinco horas por dia, durante 16 dias, num terreno de dureza 2. Comprimento da vala. Então vamos pôr aqui, é a vala, o comprimento dela, tem horas, dias, operários, e ali o comprimento da vala, e a dureza, ou dureza. Então vamos ver. Em quatro horas, durante 18 dias, 64 operários, 36 metros de vala, num terreno de dureza 3. Determine o comprimento da vala, aberta por 56 operários, trabalhando cinco horas por dia, durante 16 dias, num terreno de dureza 2. É uma regra de três composta. Então o primeiro serviço foi fazer essa montagem. Leitura e interpretação, separando direitinho. Procure deixar para facilitar. Podia estar em qualquer lugar, mas procure a variável aqui em primeiro. Aí eu vou travar ela aqui agora e vou olhar as outras, sempre uma a uma, comparando com ela, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Direto eu ponho a setinha igual, inverso, setinha contrária. Depois eu vou ter que inverter na hora de montar a equação. Então vamos lá. Eu faço 36 metros de vala se eu trabalhar quatro horas por dia. Se eu estiver trabalhando cinco horas por dia, eu vou fazer mais. Então é direto. Aí eu faço 36 metros de vala se eu trabalhar 18 dias. Se eu trabalhar 16 dias, eu vou fazer menos. Então diminuiu, diminuiu, é direto. 64 operários fazem 36 metros de vala. Se eu tivesse 56 operários, eu ia fazer menos vala. Então também é direto. Eu abri 36 metros de vala num terreno de dureza 3. Se fosse dureza 2, eu ia abrir mais metros de vala, que era mais fácil de abrir. Então aqui aumentou, aqui diminuiu. Aqui é inverso. Opa, então tem que inverter esse. Aí agora eu separo esse. 36 está para x, pode o igual. E faço vezes os outros. Esse, esse, esse mantém. 4 está para 5 vezes. Aqui dá para simplificar por 2. 9 está para 8. Aqui dá para simplificar 56 por 8. Dá 8 vezes 8, 64. E 7 vezes 8. Isso. Olha lá. 8 e 7. E essa aqui eu tenho que inverter. 2 e 3. Então simplificou aqui já. 8 e 8. Aqui 9, 3, fica 3 e fica 1. Tem mais algum? Não. Aí beleza. Então vamos ter. Vamos para cá. 36 está para x, assim como. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 5, aqui é 1. Vezes 7, 35. Aí produto dos meios igual ao produto dos extremos. 24x igual a 36 vezes 35. x vai ser igual a 36 vezes 35, dividido por 24. Não é uma conta difícil de fazer, não? Vou fazer aqui só para ser rápido. 52 metros e meio. Então daria para fazer uma vala com 52 metros e meio. E tudo isso, olha para você ver, tem menos operários, menos dias. Só subiu um pouquinho de hora. Mas o que facilitou aumentar tanto o tamanho da vala foi a dureza. Engraçado, né? Vamos lá para o próximo exercício. Aquele abraço. E aí E aí